A Tassi, ela é farmacêutica da Ija Suplementos, a farmácia parceira do Procero, então sempre que você, a galera do Procero aqui que entra em contato com a Ija Suplementos, quando vocês falam com a Tassi, é esse rostinho aí, ó, é esse rostinho que tá por trás do telefone. Tá, se a gente começar rapidamente, pra gente não perder tempo, a gente apresenta pro pessoal te conhecer um pouquinho melhor, por favor. Então, pessoal, eu sou farmacêutica, eu já trabalho há mais de 10 anos nessa área de suplementos, né, voltado à farmácia de manipulação, mas na questão de suplementos mesmo. Eu faço parte da equipe do programa Procero também, então muitas pessoas me conhecem de lá, então, assim, além de conhecer o suplemento, eu conheço também a prática dos recursos de saúde, isso favorece bastante. Maravilha, maravilha. Pessoal, antes da gente entrar no assunto, abordar um pouquinho mais a parte mais técnica da suplementação para ganho de massa muscular, eu quero só te pedir, Tassi, pra te explicar um pouquinho o que é suplemento, porque eu vejo, assim, alguns alunos ainda confundem muito suplemento com medicação e com anabolismo também, com anabolizante. Claro que, tu deve estar pensando agora em casa, assim, ah, professora, mas é óbvio que todo mundo sabe o que é suplemento, por incrível que pareça, não. E, às vezes, as pessoas deixam de usar esse recurso, que é um excelente recurso, com medo dessa palavra suplemento. Então, tá, se explicar rapidinho, só pra gente não perder tempo, assim, mas só pra dar uma, um, um, explicar pra galera o norte, o que que é a diferença, o que que significa, não. Então, é, quando a gente pensa em suplementos, em geral, vem duas coisas na mente, ah, é medicamento porque tá dentro de uma cápsula, tá num pó, enfim, a gente tem essa ideia de que tudo que não é um alimento, que vem numa cápsula, que é vendido numa farmácia ou numa loja de suplemento, é um medicamento. O que não tem nada a ver uma coisa com outra, é totalmente diferente uma coisa da outra. Quando se fala também em suplementos, a gente pensa em atletas, fisiculturistas, pessoas que praticam exercícios de alta intensidade. E aí, logo vem em mente, ah, algum tipo de anabolizante. O que também não é. Suplementos, nada mais são, quando a gente fala em suplementos, na verdade, a gente tá já fazendo uma abreviação, mas suplementos alimentares, ou seja, são nutrientes alimentares, são substâncias que podem ser adquiridas através da alimentação e que, por algum motivo, a gente acaba não adquirindo de maneira adequada. Seja porque o solo não é adequado, não tem uma riqueza necessária, seja porque os alimentos, hoje em dia, passam por um processo de industrialização, ou seja, porque a gente é vegetariano, vegano, ou vários motivos. Então, como a tecnologia, ela vai crescendo com tudo, com suplementos não é diferente. Então, hoje em dia, a gente consegue ter uma suplementação que, na verdade, suplementar é, na verdade, suprir aquilo que a alimentação não nos traz. Nunca, de maneira alguma, um suplemento vai substituir uma alimentação. E um suplemento, ele jamais é um medicamento porque ele não muda a fisiologia natural do organismo. Quando a gente toma, vamos supor, uma proteína, ela é quase como um alimento. Ela não vai agir que nem um medicamento. O medicamento, ele muda a fisiologia. Por exemplo, um analgésico, um paracetamol, ele age no centro da dor, ele bloqueia algumas vias. Então, o suplemento não faz isso. O suplemento, na maioria das vezes, são substâncias que a gente já tem no organismo. Vitaminas, enfim, enzimas, minerais e as macromoléculas, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Quando a gente fala também em suplemento, a gente pensa em anabolizante, mas isso está totalmente errado. Porque os anabolizantes seriam medicamentos, são substâncias que, fora as que são vendidas no mercado negro, teria que ter uma receita médica, uma prescrição. E eles são conhecidos como esteroides anabolizantes, porque a molécula é muito semelhante a um hormônio. A testosterona, por exemplo. E o hormônio age de maneira em cascata no organismo e aí, sim, tem que ter um certo cuidado, muito cuidado. Então, não é um suplemento que qualquer um possa tomar. Então, o pessoal, jamais fiquem... tem que ter cautela quando se suplementa, mas, assim, de maneira alguma é um medicamento e muito menos um anabolizante. Maravilha. O nosso foco aqui, pessoal, hoje, é falar sobre suplementação para ganho de massa muscular. Então, Tassi, eu queria que tu começasse falando pra gente quais são os principais suplementos pra auxiliar. Antes disso, deixa eu só colocar um note pra gente aqui, tá, pessoal? Quando a gente fala em ganho de massa muscular, a gente está falando de treinamento, alimentação e descanso. É importante vocês terem em mente isso, que não existe, por exemplo, só treinar, só se suplementar ou só se alimentar. Claro que se você está muito abaixo da massa muscular, se você está muito tempo parado, isso vai te ajudar a ganhar um pouco de massa muscular. Mas quando a gente fala aqui de ganho de massa muscular expressivo, que você consiga ter o real resultado, essas três coisas estão em conjunto. E quando eu falo alimentação, a gente pode colocar junto a suplementação. É alimentação barra suplementação, que ela auxilia nessa questão da alimentação. Então, treino. Rapidamente falando de treino pra vocês. Pra vocês ganharem massa muscular, vocês têm que trabalhar na falha muscular ou próxima falha muscular. E isso não significa fazer pouco peso com muita repetição. A gente tem que ter, trabalhar com carga, principalmente, e trabalhar com pouca repetição e mais carga, tá? E aí você pode falar assim, tá, professor, mas a calistenia, todo mundo fala que calistenia não utiliza carga. Não, utiliza carga. A calistenia, que é o exercício com o peso do próprio corpo, utiliza o próprio corpo como carga. Quando a gente trabalha com resistências, com repetições muito elevadas, a gente tá focando muito mais na resistência muscular do que o ganho de massa e de força muscular. Por isso que a gente sempre trabalha com cargas mais elevadas e, obviamente, com uma repetição mais baixa, porque você não vai conseguir trabalhar com cargas elevadas e repetições acima de 10, 8 repetições. Então, só um norte, esse não é o foco da nossa live hoje, mas eu só queria, mais ou menos, nortear vocês, dar um ponto de partida pra o que nós vamos começar a falar aqui. Tudo que a Tassi for falar, tá ligado ao complemento de um descanso adequado. Se você não descansa, você não tem uma recuperação muscular. Então, isso também não adianta nada você dar o estímulo sem ter um descanso adequado. E é um treino adequado pra ganho de massa muscular, tá? Tassi, então fala um pouquinho pra nós, os principais suplementos pra ganho de massa muscular. Pois é. Foi bem importante o que o Luciano falou, porque quando a gente fala em suplementos, as pessoas, é comum a gente enxergar como uma pílula mágica. Eu vou tomar um suplemento, não vou fazer mais nada e vou ganhar massa magra. O mesmo acontece com suplementos queimadores de gordura. Então, como, claro, eu trabalho com suplementos, eu acho que mais que muitas pessoas, acho que quase uma das pessoas no mundo que convive com isso diariamente, eu sou a primeira pessoa a defender eles, mas eu tenho que dizer pra vocês que eles sozinhos não vão fazer nada, nada, nada. Precisa do exercício físico de alta intensidade pra que haja a sinalização pra que o corpo entenda que precisa criar novas fibras musculares. Nem tanto em volume muscular, mas em força, né, Luciano? Porque hoje em dia a gente não fala só em ganho de massa magra, a gente fala em ganho de força. Então, assim, uma coisa é bem importante que as pessoas entendam que o nosso músculo, ele é proteína, ele é feito de proteína, assim como a carne. E a proteína, ela é dividida em vários pedacinhos que se chamam aminoácidos. Então, quando a gente faz aquele exercício pesado, forte, o corpo entende, olha, eu não estou com... é realmente esse pensamento que o corpo faz de maneira inconsciente, mas de maneira bioquímica. Não estou dando conta, preciso fazer... preciso ter mais força, senão eu não vou dar conta. Então, o corpo mobiliza todo um aparato bioquímico pra que ocorra o aumento da força, o aumento das fibras, o crescimento de massa magra, a força. E pra isso é importante que a gente tenha os substratos pra que ocorra esse acrescimento. Ou seja, a gente precisa que o corpo tenha aminoácidos circulantes pra que a gente possa construir essa parede. Ou seja, as proteínas... a massa muscular seria como se fosse uma parede e o corpo vai construir essa parede. E pra construir as paredes, a gente precisa dos tijolos. Esses tijolos são os aminoácidos que vêm de onde? Da alimentação. Mas pra gente garantir que no momento que o corpo emitir essa sinalização, a gente tem os aminoácidos, a gente faz essa suplementação. Que em geral, o mais comum é uma suplementação de proteínas. Todo mundo já deve ter escutado o whey protein, rice protein, pi protein, as proteínas em geral, os suplementos de proteína. Esses suplementos vão oferecer esses aminoácidos. Então, por isso que a gente toma ele antes ou depois. Aí as pessoas perguntam, Ah, Itácia, mas então eu posso comer um bife, uma carne? E vai servir de suplemento? Na verdade, não. Porque a carne vai ter todo aquele tempo de digestão e o corpo precisa daqueles aminoácidos ali, mais ou menos, que logo... E essas proteínas, o whey protein, pi protein, eles têm uma absorção bem melhorada. Então é interessante a gente pensar, vamos consumir suplementos de proteína pra garantir que o corpo tenha esses aminoácidos pra essa construção. O que não exclui que a gente precisa também da alimentação rica em proteínas. Aí a gente vai ter alguém, o pessoal vegetariano e vegano, nesse caso, eles saem de desvantagem. Porque o que acontece? Pra gente fazer a construção de massa magra, esses aminoácidos, eles precisam ser o que a gente chama de proteína de alta qualidade. Aminoácidos de qualidade. E quais seriam esses? Uma proteína de qualidade é uma proteína que tem um perfil de aminoácido, ou seja, os tijolinhos dela são semelhantes aos nossos. E isso a gente encontra na proteína animal. Por isso que a gente acaba precisando desse tipo de suplemento quando a gente não come alimentos de origem animal. Então a gente precisa não só de um perfil de aminoácido adequado, com ele na proporção certa. Claro, por exemplo, vai comer uma proteína vegetal, tem bastante histidina, tem tirosina, são aminoácidos importantes. Mas o corpo precisa da leucina, da isoleucina, da valina, que são os aminoácidos essenciais. Essenciais significa que eles só vêm a partir da alimentação, a gente não sintetiza. Então alimentação e suplementação. Então por isso que vem a calhar esse tipo de suplemento. O mais comum é o whey protein, que ele tem em torno de mais de 90% de proteína e tem um perfil de aminoácido semelhante ao nosso. No entanto, hoje em dia, de uns anos pra cá, a gente fala em suplementar não só proteínas, mas suplementar os aminoácidos sozinhos. Isso por quê? Porque quando a gente fala no whey protein, ele tem uns aminoácidos muito semelhantes aos nossos, mas não na proporção, essa é a palavra certa, não na proporção correta. E quando a gente suplementa aminoácidos, não é, e proteínas, não é que o corpo fique sobrecarregado, que aí as pessoas pensam, meu Deus, e o rim, e o fígado, é muito, acaba sobrecarregando. Isso também não é uma verdade. O corpo tá preparado pra metabolizar essas substâncias, mas algumas delas não são aproveitadas. Por isso, a partir de uns anos atrás pra cá, o doutor, inclusive o doutor Lair Ribeiro, que veio com esse conceito de aminoácidos, de mix right, que seriam os aminoácidos essenciais numa chamada proporção equimolecular. Ou seja, é exatamente aquilo que o corpo precisa pra fazer a síntese de massa magra. Não havendo sobrecarga de fígado, rim, e sendo aproveitado muito mais do que o whey protein. Então é por isso que foram criados suplementos de aminoácidos. O mais básico é o famoso BCAA, que são os três aminoácidos mais importantes, os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. E a partir daí, surgiram os suplementos mais completos, com os oito aminoácidos essenciais, que é a fórmula básica do doutor Lair Ribeiro, e a partir dela a gente criou outras. A que eu e o doutor Euronal criamos, que é a conhecida como super fórmula de aminoácidos, tem esses oito essenciais, e a adição de alguns outros aminoácidos que auxiliam no ganho de massa magra. Então eu vi ali nos comentários que já tinham pessoas dizendo que não entendem realmente o benefício da super fórmula. Mas na verdade, isso é o que difere ela das proteínas. A sua absorção, a sua qualidade em aminoácidos e a sua proporção. Então é por isso que a gente consome suplementos de proteínas. Não quer dizer que eles substituem a alimentação, mas eles são importantes para que o corpo não perca a massa magra e que ele tenha os tijolos para construir uma nova parede. Essa é a analogia que a gente faz. Dentro da super fórmula também tem os aminoácidos do BCAA? Isso mesmo. Dentro da super fórmula contém os oito aminoácidos essenciais, sendo que faz parte desses oito os três mais importantes, que eu falei leucina, isoleucina e valina. Os outros são mais cinco, que são os aminoácidos essenciais, que o corpo não sintetiza, eles precisam ser absorvidos na alimentação. E a gente colocou mais quatro adições. A gente colocou a glutamina, que não é um aminoácido essencial, mas é o aminoácido mais abundante no músculo. E ele ajuda também na questão de fadiga muscular. Então ele ajuda, ele seria até um pré-treino também, porque ele ajuda, no caso desse aminoácido em específico, ele é fantástico, porque além dele servir como um tijolo para a construção da parede, ele ainda te fornece um pouco de energia, porque quer queira ou não, ele evita fadiga muscular. Além disso, tem o HMB, que é um metabólito da leucina, que os estudos mostram que ele impede a perda da massa magra já existente. Então ele é muito bom para pessoas que já têm uma certa idade, que já vão perdendo normalmente a massa magra. E também para aquelas pessoas bem magrinhas, que são as chamadas pessoas que têm sarcopenia, que têm uma perda de massa magra significativa. A gente colocou também a beta-alanina, que ela vai evitar também a fadiga muscular. E a gente adicionou agora, há pouco tempo atrás, a arginina, que é um aminoácido bem interessante, que ele atua inclusive no hormônio do crescimento. Então, ela ficou bem completa essa fórmula. Hoje em dia, realmente, a gente pode dizer que esse tipo de fórmula de aminoácido, que tem poucas no mercado, porque elas se tornam caras, é o que tem de mais moderno e mais avançado em termos de suplementação, digamos, de proteínas, aminoácidos. Quando as pessoas perguntam, proteína e aminoácido, teoricamente, é a mesma finalidade. Não é a mesma coisa, mas as proteínas são formadas de aminoácidos. Então, não tem porquê, às vezes, tomar um... Exemplo, não tem porquê tomar BCAA e a superfórmula, porque já tem BCAA na superfórmula. Então, eles têm a mesma finalidade. Maravilha. Tu falou ali de whey protein. O whey protein, realmente, ele é ainda o mais utilizado, é o que o pessoal mais conhece, talvez seja o mais antigo aí, que antigo, antigo eu digo, é o que mais está na boca do povo, né? O que mais se falou, a antes se falou da proteína. O mais popular. O que tem de diferença? Porque a gente já ouviu falar assim, não, agora eu vou te perguntar bem basicão para tirar um pouco da dúvida da galera, né? Porque tem o importado, tem o isolado, tem o tradicional. Se tu botar uma pesquisa no Google de whey protein, vai aparecer um monte de valor até de 40 reais para 150 reais. O que difere eles? Olha, na verdade, quando a gente fala em 40 reais, eu posso dizer com 100% de certeza que é impossível conseguir um whey protein, porque o preço de custo é muito superior a isso. Então, na verdade, assim, a gente até comenta que para conseguir fazer um whey protein isolado, precisa de mais de 2 mil litros de leite para fazer 1 quilo do whey protein isolado. Ou seja, ele é um produto muito rico. Então, assim, o whey protein concentrado, ele tem em torno de 80% de proteína. Para alguma pessoa que não precisa perder gordura, ele é até interessante, porque aí a pessoa pode pensar, nossa, mas 80% já é bastante proteína. Mas ele acaba tendo carboidrato, ele tem lactose, e assim, a função dele aí já não é tão interessante. O isolado, ele é mais rico, ele é tirado tudo que não é proteína, digamos assim. E ele fica com um pouquinho só de gordura, ele fica em torno de 92, 93% de proteína. O restante é água, gordura, e outras questões. Mais água e gordura, não tem mais nada ali dentro. Ele é proteína pura. Então, assim, e o hidrolisado? O hidrolisado seria, ele quebrado em aminoácidos. Ou seja, antigamente, há um tempo atrás, se obtinha o whey protein a partir de reagentes químicos. Então, ele era, ele precisava passar por uma hidrólise com agentes químicos. Hoje em dia, os whey proteins mais modernos, praticamente, a grande maioria que tem no mercado, eles são obtidos pelo processo de ultrafiltração. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um whey protein isolado de boa qualidade, ele já é hidrolisado. Então, assim, ah, eu compro um, eu quero um hidrolisado, o hidrolisado é melhor que o isolado. Hoje em dia, ele é muito semelhante, porque o próprio processo de ultrafiltragem provoca essa quebra em aminoácidos. Então, isso tem uma maior absorção, uma maior digestão. Essa é a função de obter ele hidrolisado. O que a gente tem que cuidar nos rótulos, quando a gente compra um produto pronto, é que às vezes ele está escrito whey protein isolado. Aí a gente vai olhar atrás e ele tem, ele não é isolado, ele é concentrado, e o concentrado, ele é bem, seria bem mais barato que o isolado. e também quem tem, quem está habituado a consumir esse produto percebe que tem proteína de soja, a do arroz, que elas são mais baratas. A do leite é a mais cara de todas. Então, só tem que tomar cuidado de preferência olhar o rótulo, olhar a porcentagem de proteína e verificar, porque quando se fala de um whey protein isolado de boa qualidade, que em geral são os que vêm, em geral, ainda hoje em dia, aquele mito de que os importados são melhores, no caso do whey, os que vêm, na verdade, lá da região de Ilmar, na Califórnia, nos Estados Unidos, é um whey de melhor qualidade por causa do, do aminograma dele e do laudo. A gente analisa o laudo dele e verifica que a quantidade de proteína é muito superior às outras. Então, assim, ele realmente é um whey que custa mais caro, ele já vem hidrolisado e os importados acabam se tornando melhores, mas é sempre importante olhar o, a composição dele e eu sempre falo alguns, tem uns macetes pra gente compreender. As proteínas, elas são insolúveis em água. Então, se tu pegar um whey protein e colocar na água e ele se dissolver muito bem, com certeza não é. Outra coisa, o whey protein, ele não é saboroso. A proteína pura, ela é branca, ela não se dissolve e ela tem um gosto empapado, assim, é um gosto insosso. Se ele for saboroso, é porque tem gordura, então ele é, tem uma mistura, às vezes, acontece alguma má fé aí nos fornecedores de colocar o concentrado que tem mais gordura, ele é um pouquinho mais escuro. Então, por aí dá pra ver, pessoal. Se vocês acharem que o whey não tá muito branco, o whey tem que ser clarinho, ele tem que ser insolúvel e a gente percebe quando ele é isolado. Então, quem tem experiência consegue ver, mas olhem o rótulo. Olhem sempre o rótulo. Isso é uma verdade mesmo. Tu pega uns whey protein aí que tu coloca no copo e já parece que virou um todinho, né? Virou uma batida. Exatamente. Isso. Solúvel na hora. Outra coisa que às vezes a pessoa, que é uma dica que a gente sempre dá pra comprar ele natural, sem sabor nenhum. Porque quando a gente coloca algum flavorizante, a gente dilui. Pra vocês terem uma noção, a gente coloca em média no whey protein ou qualquer produto, no mínimo 5% de flavorizante. Então, o whey protein que tinha mais de 90% de proteína, ele já não vai mais ter. Então, se a pessoa faz tanta questão de um sabor, coloca algum adoçante, os permitidos, os que são mais saudáveis, xilitol, eritritol, sucral, os outros, o estévia também dá, ou coloca cacau, coloca na hora que for fazer, mas na hora que compra, porque na verdade tá diluindo o produto. E se for pensar, o flavorizante, ele é muito mais barato. Então, já que vai comprar uma proteína, vai investir um dinheiro, vale a pena investir uma de boa qualidade. E embora existam esses suplementos de aminoácidos, o whey protein nunca vai ser substituído, porque o whey protein, ele entra mais na categoria de um alimento do que de um suplemento, embora ele seja um suplemento. Ele é vendido, inclusive, em indústria alimentícia, vende ele. Não precisaria nem de um alvará sanitário ou de uma autorização da Anvisa pra comprar um whey protein, justamente por ele ser alimentício. Então, assim, ele vai ser sempre uma alternativa boa pra comer com abacate, pra fazer um shake com cacau. É uma alternativa pra quem faz alimentação low carb, com certeza, independente de ser um suplemento ou não. Mas o isolado. O isolado. É, de ter... Não, vai comer um monte de carboidrato. Independente de terem suplementos melhores de aminoácidos, o whey vai ser sempre o whey. O whey, quando eu falo o whey, eu tô falando dos outros também, do rice, do pi, das outras proteínas de vegetais. Agora que tu tocou no assunto, é legal. Explica um pouquinho pro pessoal também o que é esse whey protein pra veganos. Ah, sim, é bem interessante, é uma alternativa muito boa pra quem não come, os veganos não comem nenhum alimento de origem animal. Então, o whey que vem do leite já cai fora. Então, existem outras alternativas. As duas melhores que eu considero é o rice protein, que é a proteína do arroz, e o pi protein, que é a da ervilha. Eles têm um gosto mais... Eles, esses, infelizmente, eles acabam tendo um pouquinho de carboidrato. Eles não vêm na forma isolada, assim como o whey. E eles vêm com um pouco menos de porcentagem de proteína. Eles não vêm a 90%, eles vêm um pouco menos. Mas, claro, pra quem não consome outras proteínas, vale muito a pena consumir eles. É mais difícil de... O gosto é pior, mais forte, eles são produtos mais pesados, então, sempre que a gente vai consumir uma proteína desse tipo, a proporção não é a mesma. O dosador não é o mesmo que a gente usa do whey, ou melhor, pode ser o mesmo, mas, assim, se usa um pouquinho menos porque ele é mais pesado. Mas é uma alternativa muito boa, porque o aminograma dele é bem boa, uma proteína concentrada. E ele cumpre a função. Embora, pessoal, como eu falei no início, ele não é... A gente não pode considerar o pi-protein e o rice-protein de tão boa qualidade quanto o whey, justamente por causa do aminograma. Porque o whey, por ser de origem animal, o perfil de aminoácido é mais semelhante ao do nosso corpo, é o que o nosso corpo precisa. E os de origem vegetal nem tanto. Então, pra quem é vegano mesmo, que não come nenhum, nem, digamos, a proteína do ovo, valeria a pena investir num suplemento de aminoácidos, daí, pelo menos, o BCAA, que é a leucina, valina e isoleucina, que são os mais importantes. Porque, senão, vai haver uma defasagem de aminoácidos, porque, que nem eu falei antes, o rice e o pi, eles são, tem uma quantidade boa de proteína, mas tem proteínas que a gente não vai usar tanto pro aumento de massa magra. Então, fica numa certa defasagem em relação a quem come alimentos de origem animal. Agora, tô com um assunto legal, interessante, que eu também tava, eu tenho essa dúvida. O que que vai mais vantajoso pro corpo no ganho de massa muscular? O BCAA, ou a superfórmula, que é mais completa, ou o whey protein? A superfórmula e o BCAA. No caso, o whey protein, ele contém BCAA também. Só que o whey protein, ele tem uma absorção mais lenta. E ele não tem, ele não tá na fórmula equimolecular. O BCAA, quando ele é vendido no sachezinho, na proporção 4 para 1, 4 gramas, 2 para 1 para 1, que é 2 gramas de leucina, 1 de valina e 1 de isoleucina, ele já estaria numa proporção equimolecular. Se tu for pegar um aminograma do whey, não, tu vai ver que tem menos leucina, tem mais isoleucina, ele não tá nessa proporção. Então, pro ganho de massa muscular, a gente verifica que os resultados são bem melhores quando a gente utiliza o aminoácido, o aminoácido já quebrado, ele separado nessa proporção. O corpo absorve rapidamente e essas inclusões que a gente colocou também facilitam muito o ganho da massa magra. Vale a pena. Então, assim, o que o pessoal tem que ver, até o doutor Ronald costuma dizer que ele não usa mais o whey protein. Mas eu gosto de usar o whey protein como um complemento da alimentação. Depois de um exercício, talvez não uma musculação ou um momento do dia, faz um shake com água mesmo e com o whey protein e com o cacau já é um alimento e ele já tá te dando uma proteína. Agora, logo depois do treino, vale a pena, vale muito mais consumir os aminoácidos. Muito mais. Antes da gente entrar na perguntinha, nas perguntas do pessoal, eu tenho só mais uma pergunta pra ti que também não tem como a gente falar de ganho de massa muscular se a gente fala um pouco de creatina. Fala um pouquinho. Sim, a creatina ela age de uma maneira diferente. Até, né, Luciana, eu vou comentar não confundam com carnitina, que a carnitina a gente pode falar numa outra live, a carnitina é um queimador de gordura, porque existem os suplementos pra queimar gordura, a gente tá focado nos aumentos de massa magra. A creatina é um suplemento pra aumento de massa magra, só que ela não fornece os tijolinhos pra construção da parede, ela fornece a energia pra construção da parede. Então, assim, quando a gente faz um exercício de alta intensidade, a gente consome muito a nossa creatina. Creatina é o depósito de energia que tem dentro da nossa célula. Então, ela é, rapidamente, esses depósitos de creatina baixam no organismo e o corpo acaba não tendo tanto desempenho. Então, a gente usa creatina quando a gente acha que o nosso desempenho não tá bom. Então, o que vale a pena da creatina é que ele é um produto barato, porque a gente utiliza a chamada ciclagem da creatina, toma um tempo, depois aumenta, toma um tempo numa dosagem alta, que seria a dose de ataque, mantém ela por um tempo e depois para por um mês e depois volta. Isso se chama ciclagem da creatina, então o custo-benefício dela é muito bom. E uma dica que eu gosto de dar que é interessante para a creatina é quando que eu posso usar a creatina. É legal pensar assim, ah, eu tô em uma academia, tô conseguindo erguer meus, elevar os pesos, evoluir, aí teoricamente não precisa da creatina, tá com energia, tá conseguindo fazer os exercícios com falha muscular. Teoricamente não precisa. Ah, tá ali patinando num exercício, não consegue evoluir. ó, de repente vale a pena tomar uma creatina para dar uma energia e conseguir fazer treinos. O objetivo seria esse, fazer treinos mais intensos. Mas tem uma outra coisa que a creatina tem aí de pílula milagrosa. A creatina é capaz de carregar água para dentro do músculo. Quando o músculo, ou seja, põe água, dá aquela inchada. Então assim, a creatina tem aquele efeito imediato da pessoa ter aquela sensação de hipertrofia imediata. Claro, parou de tomar também em murcha. Mas enfim, ela tem a vantagem que além do volume, ela tá hidratando o músculo e tá carregando nutrientes ali pra dentro. Então tem essa vantagem. A única coisa ruim da creatina, que a notícia é ruim, é que 30% das pessoas não respondem a ela. Segundo os estudos. Então, mas vale a pena tentar. Sim, mas tu colocou no assunto aqui agora um pouco de treinamento que isso é importante também falar. Porque as pessoas já querem logo, às vezes eu vejo pessoas que tá começando a treinar. tá no segundo mês de treino, tá recém saindo da fase de adaptação, tem muito pra progredir com o próprio corpo. Daqui a pouco eles já perguntam, professor, posso tomar creatina? Tu me aconselha a tomar creatina? Eu, tá? Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu só uso creatina quando eu tô no pico do meu treino. Durante o ano, eu não fico no pico do meu treino sempre. Eu tenho, alguns momentos, tem o pico, às vezes tu sente que tem uma caída no teu rendimento. E eu, quando eu tô no pico, que eu sei, que eu vejo que eu tô já há um, dois meses tentando passar aquele peso, que tu vê que tu tá chegando no limite e tu tá trancado naquele feito, a gente pode chamar isso também de feito platô. Quando tu tá no talo do teu treino, tu vê assim, pô, mas não tô evoluindo. E isso não é uma semana, duas semanas. Pô, uma semana, duas semanas pra progredir em carga, quando tu tá numa carga de super elevada, é normal, pessoal. Tu não vai sair aumentando toda semana um quilo, dois quilos, dez quilos do teu exercício. Às vezes, tu chega a ficar aí duas, três semanas com aquele mesmo peso até seu corpo se adaptar, ganhar força, pra depois conseguir ultrapassar aquela carga em alguns exercícios que é mais lento esse processo. Mas quando eu vejo que eu tô muito tempo nesse platô, eu entro com a creatina, mas eu não tomo ela por muito tempo, eu faço que nem a Tássia falou. Quase todo mundo faz isso, são poucas as pessoas que eu conheço que usam a creatina intermitentemente, pouquíssimas. Normalmente, todo mundo indica usar a creatina por três, quatro meses no máximo e fazer uma parada. Só que cuidem, isso que a Tássia falou é muito importante, não só pro ganho de massa muscular, mas não se sintam mais gordos, isso também já ouvi muita gente falando. Vocês vão estar mais inchados, ele retém líquido, a creatina retém líquido. Você falou, professor, eu engordei. Não, calma, a creatina, ela tem esse efeito de reter líquido. Então, às vezes, tu pega uma pessoa que o foco também é perda de peso e ela está ali controlando aquela fitinha métrica ali no limite, no centímetro, vai aumentar, pode ser que aumente assim um pouquinho as tuas circunferências. Tássia, tu quer falar mais alguma coisinha sobre ganho de massa muscular antes da gente passar para a pergunta? Tem uma questãozinha que é bom falar que a gente não comentou, mas eu falo assim bem por cima que um outro pilar para o ganho de massa magra muito importante é o equilíbrio hormonal. Claro, esse é um assunto mais complexo hoje em dia a gente vê pelos exames laboratoriais que a grande maioria das pessoas, tanto homens e mulheres quanto pessoas jovens, tem a testosterona baixa e sem testosterona a gente não consegue fazer o anabolismo. Então, é importante que a gente, por isso que o doutor Oronal e a gente fala tanto num suplemento chamado ZMA que é uma sigla em inglês de zinco, magnésio e vitamina B6 que vai junto e o cobre que a gente coloca para acompanhar o zinco porque principalmente o zinco e o magnésio eles agem no aparato metabólico eles agem nas enzimas necessárias para a síntese da testosterona e também do hormônio do crescimento. Então, por isso que se a pessoa é um suplemento barato ZMA é um suplemento relativamente barato então se a pessoa está em dúvida eu acho que esse é um suplemento muito valioso porque além dessa junção desses três na questão da testosterona já está suplementando o zinco que é bom para muitas coisas inclusive imunidade e o magnésio que é considerado por praticamente todos os médicos que trabalham com saúde o mineral mais essencial para ser suplementado porque a gente não consegue muito obter na alimentação em função do nosso solo aqui no Brasil. Então vale muito a pena porque ele pode dar um a pessoa não está entendendo porque não está conseguindo uma massa magra de repente só essa questão hormonal aí já resolve. Então vale a pena. Maravilha. Boa dica. Vamos para a nossa primeira perguntinha. Consegue ver na tela? Eu botei aí para te ver. Consigo. Faço musculação três vezes duas vezes corrida aeróbica faço atividade física diariamente a mais intensa é a musculação com HIIT debo tomar a super fórmula diariamente ou somente após a musculação? É, na verdade assim quando a gente criou a fórmula a gente a gente sempre gosta de pensar de não tomar suplementos necessariamente só que assim ele seria quase que um alimento muito rico então a gente gosta de comentar que para as pessoas de idade ou que tem sarcopenia pode tomar todos os dias independente de fazer ou não o exercício atualmente na situação que a gente está com o coronavírus e o pessoal não conseguindo fazer muito exercício a gente tem recomendado que tu pode tomar todos os dias porque assim pelo menos a gente vai ter a garantia de que a garantia não digo mas a gente vai estar investindo em não perder a massa magra já existente então assim não vai fazer mal nenhum tomar todos os dias só que aí também eu gosto sempre de falar tem uma questão de recursos financeiros é uma fórmula cara para tomar quando a gente não faz o exercício então de repente por questões de não desperdiçar recursos financeiros vale a pena no dia que não come não faz exercício e não toma super fórmula investir numa alimentação melhor em proteínas em alimentos ricos em proteína mas não tem problema nenhum em tomar todos os dias não vai fazer mal de maneira alguma e ao contrário vai fazer bem só se a pessoa quiser economizar mesmo se não pode tomar fiz uma caminhadinha fiz um exercício muito leve não cheguei a falha muscular não foi um exercício significativo não tem problema pode tomar tranquilamente o próprio Whey Protein pode te ajudar isso de forma mais acessível também aqui o Saulo faz uma perguntinha que é para mim o que é melhor malhar todos os dias treino A, B e C ou três vezes por semana A, B e C você acha que é para mim Saulo a gente falou aqui para crescimento de muscular para ganho de massa muscular o importante também é o estímulo se tu trabalhar três vezes na semana A, B, C e esse seu treino A, B, C for separado por grupos musculares tu vai estar tendo pouco estímulo para a tua musculatura então no caso se nós estamos falando de massa muscular o ideal é malhar todos os dias não precisa ser todos os dias mas mais de três vezes por semana com treinos divididos de pelo menos A e B se tu está trabalhando de forma super intensa isso aqui tem um pouco a ver com recuperação muscular a recuperação muscular ela precisa de pelo menos 48 horas então se tu está trabalhando muito intenso algumas pessoas precisam de até 72 horas para recuperar a musculatura é o caso por exemplo do uronal o uronal precisa de até 72 horas para recuperar a musculatura dele após 48 horas ele sente no corpo que ele não está 100% recuperado ainda se tu continuar dando estímulo além de tu não ter a recuperação muscular que tu deveria tu pode acabar entrando no overtraining então é importante sim aumentar o estímulo assim como a tua recuperação muscular então se tu quiser treinar todos os dias tu vai pelo menos aí ter por exemplo A, B, C tu consegue treinar duas respeito na semana com intervalo de mais de 72 horas de um treino e outro treinando todos os dias então quanto melhor for o teu estímulo respeitando essa recuperação muscular o melhor vai ser mais rápido vai ser o teu ganho de massa muscular ver se tem mais alguma outra perguntinha aqui Luciano enquanto tu vai achando outra pergunta me veio outra coisa na cabeça que a gente não falou mas que eu acho que o pessoal já tem bem entendido que não vale a pena tomar suplementos de carboidratos mas quem frequenta a academia com o pessoal que tá bastante focado em crescimento não só força muscular mas crescimento acaba tomando maltodextrina esse tipo de coisa então só pra frisar existem esses suplementos que seriam as dextrinas os carboidratos pra tomar antes do treino pra ter um treino mais intenso mas realmente não vale a pena não aconselho a tomar esse tipo de produto porque além de vai te dar uma energia sim vai conseguir fazer um treino melhor ou até um aeróbico melhor mas aí vai inflamar o corpo e também vai acumular gordura isso é certo então não vale a pena vale a pena e mais esvagarosamente no ganho de massa magra e nos exercícios ah não conseguir correr tão rápido quanto é claro que a pessoa não corre tão rápido não tem um desempenho veloz tão rápido quando não come carboidrato quando come carboidrato antes do treino dias antes de uma competição a pessoa consegue ter um desempenho melhor mas não vale a pena em termos de saúde não vale a pena e até porque né pessoal às vezes a gente fica focado no desempenho você tem que ter o seu melhor desempenho pra melhorar sua saúde não focar no desempenho do colega do lado do colega que tá treinando então se você tá evitando carboidrato e teu desempenho tá um pouco abaixo mas isso vai gerar mais saúde então esse é o melhor caminho tá eu falo muito com meus alunos alguns eles falam assim ah professor comecei o jejum intermitente e senti que meu desempenho diminuiu sim vai sentir sim um pouco o desempenho diminuir mas você continuou treinando e a intensidade continuou chegando na falha muscular continuou dando o seu melhor e isso aqui vai gerar resultado pra gente então não se preocupem só com carga e com desempenho em si o que nos importa isso que é importante é a gente fazer avaliações é como é que tá o seu desempenho cardiorrespiratório ele melhorou como é que tá a sua força no final de todo o processo se você for fazer uma avaliação de força um teste de RM que a gente chama que é uma repetição máxima ele melhorou e é isso que realmente importa isso que mostra a eficiência do treino tá aqui o Godofredo fez uma pergunta que rapidinho para te não deixar sem sem resposta tá aqui tu tá falando que comprou o curso o treino onde quiser que é vitalício mas não usou ainda como é que faz pra acessar Godofredo manda um e-mail pro suporte tu recebeu o e-mail de suporte lá se você pra todo mundo que tá aqui tá eu vi que tem mais uma outra pergunta se você não conseguiu acessar ainda ou não acessou ainda ou não achou o e-mail na sua caixa de e-mail atendimento arroba prostersaude.com.br manda lá que eles vão pegar e vão te enviar a senha novamente o equipe de suporte vai te enviar a senha e o acesso pro curso tá galera outra coisa aqui o Luiz também tá perguntando se uma marca de whey é boa tem mais uma pessoa que tá perguntando assim eu vou dar uma dica pra vocês pessoal compra direto com a farmácia Ija vocês têm alguma dúvida aí ó a Tassi tá aí falando sobre a profissionalismo deles eu vou dizer pra vocês que a gente consegue comprar a gente mantém consegue comprar os mesmos suplementos que a gente o doutor perguntou essa semana qual é a diferença do suplemento esse que a gente tem do que o industrializado é o mesmo porque todo mundo compra o mesmo fornecedor que aquele que eu falei lá da região de Umar que é o dos Estados Unidos os de boa qualidade então a diferença é que os de marca tem todo o marketing em cima então eles se tornam mais caros mas ele é um whey que a gente trabalha ele é no mais de 92% de proteína e ele tem um preço bem acessível e ele é de excelente qualidade mas existem marcas boas por exemplo todos os produtos da Essência são bons o Maismul também é bom tem o o da marca do Flávio Passos que é o Pura Vida também é um whey muito bom então os whey são só que assim eu digo ali na Ije ele tá 139 reais um pote de 900 gramas ele compete com um produto de em torno de 200 reais na loja de suplementos então o preço dele tá bem competitivo só que claro ele é um produto que não tem uma marca ele é a gente compra ele em sacos bem grandes em uma quantidade quase industrial e na verdade o whey quando a gente fala em whey manipulado ele não é manipulado a gente na verdade ele é fracionado a gente compra em uma quantidade bem grande e fraciona então vale muito a pena pagando menos pelo mesmo produto tá valendo a pena Tassi tem uma perguntinha pra ti aqui Tassiana na Ije tem algum suplemento para problema hormonal que pode substituir o dos Tinex não sei se é assim que se fala tem 44 e a proclatina é alta por causa da micro adenoma hipófise esse tipo esse tipo aí a gente tá falando na verdade quando a gente fala em terapia hormonal praticamente são poucos os suplementos que agem nos hormônios existem alguns alguns hormônios que são suplementos que é o caso da melatonina melatonina é um suplemento nos Estados Unidos e na Europa é vendido livremente aqui no Brasil já tem uma certa ressalva e pra tratar questões hormonais precisa de medicamento na verdade os hormônios quando a gente fala em hormônio bioidêntico ele não é um suplemento ele é um hormônio ele é um medicamento na verdade precisa de uma prescrição médica então quando se trata assim desse tipo de problema tem que ter o acompanhamento médico tem que fazer os exames hormonais então infelizmente esse é um exemplo de que foge da alçada dos suplementos não tem como precisa do medicamento nesse caso aqui uma perguntinha pra ti super fórmula sem sabor existe? tem tem a gente faz na IJA sem sabor o Mixed Right do Dr. Laírio Ribeiro também tem alguns locais que fazem sem sabor na verdade a gente coloca o sabor a gente se nos obrigamos a colocar sabor na verdade ele é uma base solubilizante que a gente coloca porque os aminoácidos também são insolúveis então a base solubilizante ela faz um um efeito físico na verdade de liberação de gás ali pra fazer uma leve efervescência pra forçar as partículas se solubilizarem então é isso que ocorre e como os aminoácidos são muito amargos a leucina principalmente ela é muito amarga a gente coloca um flavorizante que em geral tem algum sabor cítrico pra amenizar mas a gente pode fazer sem sabor também a gente costuma fazer inclusive muito é só solicitar tem que ser tem que ser fera pra conseguir tomar porque o gostinho é bem amargo mas também não é uma quantidade muito grande eu sou o único que toma assim nunca ninguém tomando assim eu largo o pó na boca e ponho a água em cima eu tomo de colher eu tomo assim pra mim é o melhor jeito é eu como às vezes de colher eu digo eu como porque eu ponho pouca água não coloco muita água eu acho pior colocar muita água então fica aquilo ali que não dissolve bem e eu vou comendo com a colher vai funcionar do mesmo jeito é eu tomo o BCAA o super fórmula eu não tomei ainda mas eu tomo o BCAA sim o puro sem nada toco direto sem sabor o pai fala mas que não é largo eu não eu até gosto ele é amargo mas eu acho que eu prefiro assim do que tomar ele na água é na água mas agora a super fórmula com essa nova melhoria que a gente fez que a gente aumentou a glutamina que a gente colocou a arginina ela tá solubilizando melhor e o gosto tá um pouquinho melhor não é nada não é um suco uma limonada mas já dá pra tomar depende muito de cada paladar também aqui tem a Daira tá te perguntando se existe algum suplemento pra melhorar a pele a pele dela tá muito seca sim a gente desenvolveu uma fórmula com o doutor Oronal que se chama fórmula pra cabelo pele e unhas essa fórmula entra em contato no ato da IGA ou no próprio site igiasuplementos.com.br essa fórmula eu garanto que ela tem o melhor preço de todo de todo o Brasil porque ela tem o silício orgânico que é um suplemento específico pra pele e só o silício orgânico costuma custar bem mais e o doutor Oronal fez questão que fosse ácido hialurônico junto biotina então tá uma fórmula bem completa e aí as pessoas perguntaram até vou explicar né por que a gente consegue produzir com custo menor com preços mais acessíveis é porque a gente trabalha só com isso então às vezes as pessoas mandam receitas não, a gente não trabalha não, trabalhamos com muitas substâncias que as manipulações trabalham a gente não trabalha a gente trabalha só com essas fórmulas meio que pré-prontas então por isso que a gente consegue oferecer um preço mais acessível aqui tem uma perguntinha que a gente respondeu Ercílio que tá perguntando aqui eu deveria tomar superformula somente quando já estiver fazendo atividade de alta intensidade ou agora que estou ganhando força e condicionamento é importante tomar ela é um assim como a Tassi falou ele é um um conjunto de aminoácidos se teu foco é ganhar massa muscular essa superformula depois do teu treinamento de alta intensidade vai te ajudar a não só ganhar massa muscular mas como fazer essa recuperação da proteína que é tão importante quanto o estímulo então se você tá fazendo atividade de alta intensidade segue tomando a superformula após o treino aqui tem um deixa eu ver então quem tem 60 anos e dificuldade pra ganhar massa muscular o ideal é a superformula? sim o ideal é a superformula quem tem acima de 60 anos dificuldade de ganhar massa magra precisa da superformula alimentação rica em proteínas claro um exame de ureia às vezes mostra a pessoa tá exagerando as proteínas então a gente também tem que tomar cuidado não dá pra comer só proteínas e o exercício de alta intensidade e principalmente paciência como o professor Luciano falou não é de uma hora pra outra a partir do com 60 na verdade a gente começa aos 30 anos a gente já começa a não produzir tanta massa magra a partir dos 40 a gente começa a perder então com 60 anos a gente já tá 20 anos perdendo então é normal que demore um tempo mas tem como inclusive recuperar a gente tem casos na literatura casos práticos fotos de muitas pessoas que conseguiram virar até fisiculturista depois dos 60 anos então não desanima toma superformula dorme bem treina né Luciano treina o mais importante é treinar poderia viver sem suplementos e ter uma boa massa magra mas o importante é treinar e descansar bem né Luciano na noite principalmente em que treinou muito dormir cedinho tentar dormir bem porque é de noite que o corpo vai ter a oportunidade de catabolizar e é de noite que a gente libera a testosterona e hormônio do crescimento então vale a pena investir numa noite boa de sono ah eu não consigo dormir não mas fica lá quietinho fica lá descansa tome algum suplemento pra dormir também meditações e investe no sono parece bobagem mas não é importantíssimo importantíssimo tinha uma pergunta que eu perdi aqui era uma pergunta técnica técnica não do bônus do prazer a super fórmula tá dentro daquele bônus do prazer pra quem adquire não não ela não tá infelizmente pessoal a super fórmula ela é cara demais pra gente ter que não tem como então e outra ela seria mais destinada pra quem faz o exercício né então no bônus do prozer são os quatro mais importantes pra elevação da saúde mas não tem nenhum específico pra ganho de massa magra até porque quando as pessoas se inscrevem no programa prozer elas estão buscando saúde algumas acabam nem fazendo academia por algum problema por não ter tempo então assim a gente o bônus é focado nos outros suplementos mas a super fórmula não tá mas a vantagem é que quando se ganha o bônus se ganha também o frete gratuito né sim e aí já aproveita e já coloca a super fórmula isso que é pesada então o frete dela seria mais elevado mas faz parte do bônus pergunta que não sei se tu vai saber responder da tua área posso bater junto whey protein super fórmula exemplo 10 gramas de aminoácidos com 15 gramas de whey protein após exercício vale a pena fazer essa mistura Tassi eu acho que redundante é eu acho que daí assim é um desperdício então nesse caso tomaria o whey antes e a super fórmula depois dividiria ou a super fórmula antes como o pré-treino e o whey depois porque o corpo vai ter que absorver toda aquela proteína e a super fórmula ela já é completa então teoricamente a gente desenvolveu a super fórmula pra não precisar tomar mais nada nem um pré-treino nem um treino não precisaria então por isso que o whey pode botar em outros horários do dia inclusive Perfeito a Márcia faz uma pergunta aqui um pouco fora do assunto de suplementação Luciana é indicada a musculação para uma idosa de 80 anos com artrose em coluna ou osteoporose Márcia eu diria que não é indicada é obrigatório é obrigatório muita gente acha que a musculação é só pra jovem e pra quem tá saudável pelo contrário você precisa reforçar essa musculatura pra diminuir o impacto principalmente por causa da artrose pra diminuir o impacto nas suas articulações e se você nunca fez musculação não se preocupa musculação não é só aqueles cara saudável marombado você não vai sair carregando 20, 30, 40, 100 quilos você vai começar leve bem leve principalmente pela sua condição bem leve quase que uma fisioterapia aos poucos se você pegar um bom professor ele tem bons professores eu sei que a musculação é muito queimada porque a maioria os bons professores normalmente são personal mas tem bons professores também dando aula de musculação e ele vai começar com você bem lentamente vai progredindo a carga aos poucos sua musculatura ela precisa ganhar força antes de ganhar um novo estímulo dessa forma você melhora sua massa muscular melhora sua força muscular melhora sua resistência muscular e não agrede a articulação e quanto mais forte for o seu músculo menos impacto você tem na articulação quanto menos impacto você tiver na sua articulação menos sobrecarga tiver na articulação menos dor vai te gerar esse desgaste na cartilagem que você tem da artrose e esse desgaste na sua massa óssea então dá uma chance dá uma chance pra musculação que com certeza você vai ver a grande diferença depois de pelo menos uns 3 ou 4 meses você vai conseguir ver uma grande diferença Godofredo pergunta aqui qual o suporte Godofredo Maria colocou ali em cima pra ti um e-mail de suporte é o suporte do programa é o suporte do Procer que atende tanto o treino onde quiser quanto o Procer quanto o C&B é o suporte de todos os cursos que estão ligados ao Procer é só tu pedir o acesso ao curso treino onde quiser que eles vão te mandar pra lá Luiz Marques pergunta aqui em função das academias fechadas estou fazendo diariamente o treino onde quiser um médio e um pesado estou perdendo peso como saber se não estou perdendo massa muscular Luiz a maneira mais eficiente a melhor maneira de saber se está perdendo massa muscular ou não é fazendo uma avaliação física eu eu só utilizo avaliação física pra ter a certeza você pode estar perdendo gordura e gordura tem muito mais volume do que massa muscular e está sentindo que a sua roupa está diminuindo e não está perdendo massa muscular mas pra ter a certeza mesmo só fazendo uma avaliação física mesma pergunta aqui da Eva vou botar aqui pra te ver mas é a mesma pergunta que já foi antes sou cardiopata e preciso aumentar minha massa magra o que devo tomar whey protein ou super fórmula faço exercício todos os dias é a super fórmula é sempre superior podem acreditar até a Maria Benedita perguntou aqui que eu vi se ela poderia alternar vai estar alternando uma coisa boa com uma coisa ótima mas se a pessoa tem a questão do gosto a enjoei as duas vão ter a mesma finalidade mas a super fórmula é superior ela é superior em absorção ela é superior em concentração ela é mais completa ela não ela é muito melhor que o whey protein então que nem eu falei a super fórmula por ela estar na proporção equimolecular a gente pode tomar ela tranquilamente sabendo que ela não vai dar trabalho pro fígado o rim quando a gente porque tem aquela aquela função a proteína sobrecarrega o rim na verdade não é que sobrecarrega a proteína dá trabalho pro rim porque o grupo aminoácido o grupo amino que vai se transformar em amônia uréia no chamado ciclo da uréia ele vai ser metabolizado no fígado vai pelas correntes sanguíneas e vai ser excretado pelo rim ou seja quer queira ou não sempre que a gente comer uma proteína a gente vai estar dando trabalho pro fígado e rim o que não é um problema porque é um órgão que ele é feito pra isso mas a gente com a super fórmula não tem perigo algum de estar sobrecarregando com o whey protein o corpo vai estar metabolizando daqui a pouco alguns aminoácidos que não vai ser utilizado pra nada a glicina por exemplo glicina é um aminoácido que o corpo produz é um aminoácido que ele é muito abundante ele tem glicina por tudo digamos assim aí pra que tomar um suplemento de proteína com mais glicina é esse o pensamento estidina o corpo tá cheio de estidina aí vou tomar uma proteína vou comer um suplemento de proteína tu vai olhar o aminograma é estidina é glicina é coisa que o corpo não tem o corpo já tem isso não precisa então o corpo precisa daqueles aminoácidos raros aqueles aminoácidos preciosos que vão virar massa magra maravilha então sempre a Superforum é mais adequada o Ercílio perguntando aqui pra mim ganhar massa muscular significa que vou estabilizar no peso ou vou continuar a perder peso não tem nada não tem uma coisa relação com a outra diretamente tá Ercílio ganhar massa muscular se você ganhar massa muscular você vai continuar ganhando peso dessa massa muscular mas não significa que você vai estabilizar por exemplo se você perder um quilo de gordura e ganhar um quilo de massa muscular você vai estabilizar você perdeu um quilo de gordura e ganhou um quilo de massa muscular então ganhar massa muscular não tem muito a ver com a preocupação do peso às vezes tem aquela planilhazinha eu sei que as pessoas se apegam naquela planilha eu tenho um metro e setenta meu peso ideal é X mas se você tiver um peso um metro e setenta e tiver uma boa massa muscular e um percentual de gordura pequeno pouca gordura no corpo e você tá fora da sua tabela você considera se considera mais saudável ou menos saudável obviamente você vai estar mais saudável então a ideia aqui é ter um percentual de gordura massa e o percentual de gordura massa significa trocar gordura por massa muscular então a preocupação mais não é estabilizar no peso e sim trocar gordura por massa muscular a Nilma perguntou pode falar eu vou bem metida eu vou complementar com uma visão de bioquímica o músculo ele consome muito mais energia então quando a gente tem uma quantidade de massa magra maior no corpo a gente tende a não engordar então vale a pena fazer essa troca que o Luciano falou é uma troca valiosíssima aí com a idade que a gente tem a tendência a acumular gordura do corpo tem um metabolismo diferenciado com a idade quem tem um percentual de massa magra maior vai estar mais tranquilo que não vai estar naquela gangorra de balança perfeito perfeito colocação a Nilma tava perguntando uma técnica ela perguntou que ela ficou na dúvida o que é treino A e B Nilma quando a gente treina todo dia a gente não pode treinar sempre os mesmos grupos musculares a gente acabou de falar aqui que o corpo precisa de pelo menos 48 horas de recuperação treinar A e B significa dividir o seu treino por grupos musculares a divisão mais simples de toda um dia você vai treinar só membros superiores só braços e no outro dia você vai treinar só perna porque é isso digamos que segunda-feira tu treinou braço na terça-feira tu treinou perna e os braços estão descansando só vai voltar a treinar braço de novo na quarta-feira então a gente tem pelo menos 48 horas de descanso até treinar o braço novamente é por isso que a gente divide o treino A e B C e D depende de quantas vezes por semana você vai treinar e o seu objetivo de treino deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha eu vou responder a Tânia aqui que ela está perguntando se dá para usar a super fórmula continuamente é o mesmo pensamento que a gente pensa se dá para comer carne todos os dias sim ela não vai fazer problema não dá para tomar continuamente é o suplemento que pode tomar continuamente desde que a gente esteja se sentindo bem com aquilo que a gente está tomando os suplementos que são liberados para uso direto a gente tem que sempre pensar estou me sentindo bem o que ele está fazendo por mim porque assim como um alimento saudável nem todos os alimentos saudáveis fazem bem para todo mundo daqui a pouco uma pessoa não cai bem em certo alimento em função de algum motivo mesmo que seja considerado um alimento saudável então com suplementos é a mesma coisa outra observação complementando aquilo que eu falei no início um suplemento teoricamente ele não pode ter um efeito colateral porque em geral é uma substância que já existe no corpo então assim se a pessoa está tendo um efeito com algum suplemento seja superforma seja whey ele não está te fazendo bem não quer dizer que ele tem uma contraindicação que isso seja um efeito colateral ele simplesmente não ficou bom para você porque você tem uma hipersensibilidade a algum componente mas fora isso pode tomar direto não tem problema nenhum vamos ver se sabe responder essa aqui do Jean que tem alguma sugestão para ele qual suplemento recomenda para um corredor de maratona rápido maratona para 3 horas o que comer antes ou suplementar isso aqui é um pouco mais de uma crise é eu 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 vou te dizer vou ser bem franca eu não tenho experiência com suplemento para maratona mas eu acredito que precisa por exemplo um que eu posso dizer que não funciona a creatina não funciona para exercício com muito tempo ela só funciona para exercício rápido até respondendo a pergunta que você mesmo fez depois para alta performance para rapidez ela funciona então se quiser fazer uma corrida de velocidade 5 quilômetros em menor quantidade em menor tempo possível a creatina pode ajudar para musculação também agora para tempo eu não tenho muita experiência eu sei que a creatina não funciona embora ela ofereça energia ela não fornece energia suficiente nesse caso para maratona eu não sei que tipo de suplemento possa ser usado se talvez nesse caso talvez algum tipo de carboidrato funcione eu não sei o que que se utiliza porque eu sei que quando se corre uma maratona quando faz um exame depois da maratona o corpo perdeu muita coisa inclusive massa magra então valeria a pena tomar suplementos que inibam a perda de massa magra o próprio HMB que tem na superforma a própria superforma porque depois da maratona se perde gordura se perde massa magra eletrólitos então precisa de uma suplementação bem rica inclusive em os próprios minerais que se perde muita coisa então eu não tenho experiência com treinamento de longo tempo não só longa distância em corrida mas longo tempo horas a fio treinando eu não tenho essa experiência eu vi pessoal que tem bastante perguntas aqui a gente não vai conseguir responder todos nós já estamos a uma hora também dez minutos mas assim dez minutos que a gente perdeu tentando entrar no Instagram fechamos uma hora de conteúdo pelo menos assim qualquer pergunta que ficar por fora depois aproveitem sigam o canal da Ija vou botar aqui tá se diz aí pra mim não temos ainda a gente tem o Instagram o Instagram é Ija Suplementos e a gente vai entrar com o canal no YouTube também essa semana a gente vai começar com um canal bem interessante que você eu que vou fazer a maioria dos vídeos mas vai ser um canal da Ija que a gente vai começar com conceitos básicos e depois suplementos mais específicos é esse aqui Ija Suplementos é esse aí então pessoal aqui ó esse é o canal do Instagram tá então se vocês tiverem alguma dúvida que a gente não respondeu aqui ficou de fora eu vi que tinha algumas perguntas ligadas algumas doenças e eu não peguei essas perguntas não porque eu não vi mas essas perguntas já tem mais de uma 5 ou 6 isso você tem que ver com seus médicos tá pessoal se vocês tem algum problema de saúde e vocês estão em dúvida se a suplementação tá certa e pode ser tomada quem é a melhor pessoa pra dizer isso pra vocês não é a Tassi não sou eu é o seu médico então sempre respeitando a orientação médica mas se você tiver alguma dúvida sobre suplementos qual é o que é o melhor qual é o preço ou sugestão vai aqui na Inja suplementos vai lá no no direct deles manda uma mensagem pra eles eles tem whatsapp também o whatsapp tá no site Tassi tá vamos botar o site aqui também www.ishassuplementos.com.br e o bom que o nosso site tem bastante informações tem informações não tão volumosas informações mais objetivas e técnicas pra que a pessoa lê olhe cada suplemento e entenda pra que que serve a função dele tá bem explicadinho sobre cada suplemento botar aqui opa peguei ótima live peguei da glória obrigado glória agora aí igassuplementos.com.br tem o site deles lá tem as informações do whatsapp as gurias atendem super bem são super atenciosas então pode tirar as dúvidas lá não tem obrigação nenhuma de comprar vai lá e aproveita não tira dúvida dela as gurias meninas da Ija tão louca pra atender vocês vai lá aproveita pode tirar todas as dúvidas que a gente tá à disposição perfeito aproveita segue o Instagram da Ija ela vai é um Instagram que tá cada vez colocando mais informações lá dentro então essas informações ricas que vocês viram aqui na live também vai tá lá dentro do Instagram da Ija Suplementos e se você não a gente começou agora há pouco com o canal do Instagram do Instagram e o canal do YouTube vai começar essa semana então a gente tá nascendo agora então é tudo muito recente então cada vez mais vai ter mais conteúdo ó maravilha então além de ter conteúdo não aproveita e dá um apoio no canal lá quanto mais gente estiver seguindo eles mais o Instagram identifica que identifica isso valoriza isso e passa pra mais pessoas então ajuda lá o canal da Ija Suplementos se vocês já são clientes deles e gostam do atendimento das gurias vai ali rapidinho no Instagram curte ali põe pra seguir o canal deles e se vocês estão aqui me vendo pela na gravação dessa live ou ainda não estão seguindo o meu canal aqui no YouTube também vai aqui coloca em se inscrever no canal ativa o sininho aí que vocês vão ficar sempre sabendo de novas lives eu vou trazer a Tassi com certeza mais vezes aqui pra gente falar de outros suplementos a gente pode falar um pouco de suplementos pra sono pré-treino tem bastante assunto né Tassi perder gordura o queimador de gordura queimar gordura isso a galera adora Tassi antes da gente finalizar quer dar um te despedir da galera dar um recadinho final pessoal desculpa eu queria pedir desculpa Luciano da confusão que eu criei por causa do Instagram tô com vergonha eu só te chamo de novo porque você vai novo hein é assim então tá gente muito obrigada por tudo eu fico à disposição pra vocês qualquer coisa é só me chamar tanto no WhatsApp quanto nos canais da Ija que eu fico à disposição pra vocês eu e toda a minha equipe maravilha Tassi brigadão por esse tempinho esse tempinho aqui pra gente conhecimento eu sempre falo a gente tá na rede social óbvio que a gente vive de vendas mas a gente também tem que contribuir muito e a nossa melhor forma de contribuir é passando conhecimento então obrigado por trazer conhecimento pra gente novas dicas eu tenho certeza que ajudou bastante o pessoal quem ficou com dúvida pessoal deixa aqui nos comentários ou manda direto um direct pra gente que a gente vai ter o prazer de ajudar vocês aí maravilha obrigado a todos vocês pela participação aí com a gente numa segunda-feira de noite com essa maravilhosa farmacêutica aí que nos encheu de conhecimento brigadão Tassi brigadão pessoal obrigada gente tchau 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 Tchau.